Galera Ei, gente Fala aí, Portuga Portuga, tu vai analisar com a gente aqui? Foi eu que mandei esse clip aí, falo, falo mesmo Esse aqui Vai, 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 solta Olha, 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 olha Matei um, matei um Eita! Pênalti, pênalti Mano, mas ele não atirou pra... Não foi sem querer, não? Não, olha a mira dele seguindo, põe a câmera lenta, põe a câmera lenta Dá pra ver que a mira dele, tipo, seguiu Vamos lá, vamos lá